Quero ver quem está querendo falar aqui. Alô, boa noite. Alô, Maurício Cabrinho. Opa, quem está falando? É o Edson, aqui na plazona cabinteira. São Martins, eu disse, senhor, Martins, o Tocantins. Silva Mópolis, o Tocantins. Essa vez é horrível, perto de Santa Rosa, de Porto Nacional. Silva Mópolis, Edson. E eu, passei a mão. Cabeceira para Martins. Cabeceira para Martins. Cabeceira para Martins. E você, Edson, de quê? Sou, meu filho. Sou, tem dinheiro para emprestar isso, hein, juro? Cabeceira para a média da virada. Cabeceira para a média da virada, mas ganha mais emprestado. Edson. Oi, meu irmão, obrigado, hein. Eu estou muito feliz, é a primeira vez que vou participar nesse programa. Eu moro ao meu pai aqui, eu moro ao meu pai aqui, gente. Opa, o clima do seu pai, Edson. O Manuel Carneiro da Silva. Todo ano que está ligado no programa Nacional. Todo ano. E o Manuel Carneiro da Silva. Da Silva. Manda uma mão para ele, ele quer uma música, a gente, então, com o filho. Então, hoje, amanhã, né? O filho, hoje, está em relação de moda. Que se eu mais ter um jogo daqui a pouco. Mas só uma coisa. Nossa, ele, ele está todo mundo historiando. Eu não sou cachorro, não, né, rapaz? Posso que... Ah, se não tiver ele aí, a... Eu já tenho jada aí. Vai, machado, barcolina. Agora, vai, machado, barcolina. A volta do cheiro, né, rapaz? Eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu estou batendo. Eu não sei. Bom demais. A alegria é toda minha. Eu vejo a sua emoção, a minha também, a mesma. Obrigado, obrigado, obrigado. E aí, rapaz, eu tenho uma saudade aí de Silvanoff, de Santa Rosa, de Porto Nacional. Uma vez eu estive aí, eu estive aí no arquivo de casa, na roça, aí, rapaz. E por baixo a gente sai lá e monte no carro. Como é que chama esse lugar aí, você sabe? Ah, a gente põe no monte no carro? Não. Aí eu fui, eu teci de avião em Silvanópolis, peguei um carro e fui para o lugar aí. Ontem parece um grupo, parece um grupo escolar, uma venda. E aí, de lá, a gente foi oito para... E aí, eu fico, então, por leigo, a gente foi no meu coração, eu falo, eu falo mais, eu falo mais, eu falo mais, eu falo mais dois páginas. Ah, é, e um colegão, pra lá e vou mesmo, hein? Dois... É, dois páginas. Ah, eu falo mais, foi bom demais, a gente foi muito bem restrubido. Depois de lá nos sucos direto pra Monte, no Carmo, um trocadinho, o foco, o cara constrói. Ele está leve e muito grande, né? Ele está leve e muito grande É, ele já está leve Tá bom Você quer mandar um... Só tem dois, você e Manoel, e oi? Ixi, tá Meu pai está aqui, obrigado lá E a internet vai entrar Para eu estar falando aqui Ah, então você está no morro aí Está escutando lá, lá embaixo, né? Está escutando, manda um livro especial Para ele, e coloca lá do Amor, que ele está no morro, vitoriano E está doendo, ah, ah, mas faz mais com ele Então, agora eu estou do roteiro Para que ela dá pra ele? Veloura pura! Ele dá pra...